A, o, a, saudade, vai é A, o, a, saudade, vai é Perdeu o Gilmão, da César, ya Perdeu o Magê, vai lá Perdeu o Duyão, da César, ya Você poderia, vai lá A, o, a, saudade, vai é 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 A, o, a, o, a, saudade, vai é Perdeu o Magê, vai é Perdeu o Magê, vai é Perdeu o Duyão, da César, ya Perdeu o Duyão, da César, ya Perdeu o Magê, vai lá A, o, a, saudade, vai é A, o, a, saudade, vai é A, o, a, saudade, vai é Perdeu o Duyão, da César, ya 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 Eu vou falar com saudade 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 Eu vou falar com saudade